TENERE AGUARDS TENERE AGUARDS TENERE AGUARDS TENERE AGUARDS INVITARE CONVITE Invitare Convite Invitare Convite Invitare Convite Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Foresta Voar Voar Pusto sedere Assento Capitano Capitão Capitano Capitão Capitano Capitano Capitão Retardo Limora Retardo Limora Retardo Limora Alachare Apertar Apertar Torre 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 Tenere. Aguarde. Invitare. Convite. Invitare. Convite. Costume. Personalizadas. Costume. Personalizadas. Foresta. Floresta. Floresta. Volo. Voar. Volo. Voar. Pusto sedere. Assento. Pusto sedere. Assento. Capitano. Capitão. Capitano. Capitão. Retardo. Demora. Retardo. Demora. Alachare. Apertar. Alachare. Apertar. Torre. 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 Lontano. Longe. Lontano. Longe. Lontano. Longe. Lontano. Longe. Partire. Partem. Desenho. Desenho. Cancello. Portão. Cancello. Portão. Cancello. Portão. Cancello. Portão. No exterior. No exterior. Aéreo. 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 Tavola. Borda. Tavola. Borda. Tavola. Borda. Límite. Limite. 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 Statua. 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 Speziato. Picante. Speziato. Picante. Speziato. Picante. Speziato. Picante. Lontano. Longe. Lontano. Longe. Partire. Partem. Partire. Partem. Desiderio. Desenho. Desiderio. Desenho. Cancello. Portão. Cancello. Portão. Alestero. No exterior. Alestero. No exterior. Aéreo. Avião. Aéreo. Avião. Távola. Borda. Távola. Borda. Límite. Limite. Limite. Estátua. 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 Speziato. Pecante. 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 Liberdade, 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 distância, 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 distância. Construtore Deprimere Abaixar Deprimere Abaixar Da nessuna parte Lugare algum 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 Salvare 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 Cintura Cinto Cintura Cinto Cintura Sinto Cintura Sinto Spezzatura Lixo Spezzatura Lixo Spezzatura Lixo Spezzatura Lixo Reciclare 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 Reciclar Estranheiro Libertad Liberdade Distância Construtore Deprimere Abaixar Abaixar Salve Salvare Salvare Cintura Sinto Cintura Sinto Spezzatura Lixo Riciclare Reciclar 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 Baim Bagno Bagno Prestar 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 Capo Lida 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 Ansi que Em vez de 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 Percento 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 Espátula Escova Espátula Escova Espátula Escova Espátula Escova Piuttosto In vez de Terra 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 Orientale Orientale Oriental 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 Banho, banheiro, banheiro, banheiro. Prestare, emprestar, emprestar, emprestar. Capo, lida, capo, lida. Anziché, in vez de, percento, porcento, percento, porcento. Spazzola, escova, spazzola, escova. Piuttosto, in vez. Piuttosto, in vez. Terra, terra, terra. Terra. Orientale, oriental. Orientale, oriental. Signore, cavalheiro. Signore, cavalheiro. Signore, cavalheiro. Signore, cavalheiro. Piacibile. Agradável, piacevole. Agradável. Piacibile. Agradável. Piacibile. Agradável. Linea aerea. Si aerea. Linea aerea. Si aerea. Linea aerea. Si aerea. Linea aerea. Si aerea. Davuto. Vencimento. Davuto. Vencimento. Davuto. Vencimento. Davuto Vencimento Robinetto Toque Robinetto Toque Robinetto Toque Robinetto Toque Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Enorme Imenso Enorme Imenso Enorme Imenso Enorme Imenso Impressionante 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 Costa 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 Ni, nem, 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 nem. Signore, cavalheiro, signore, cavalheiro. Piacivole, agradável. Piacivole. Agradável. Línea aérea. Si aérea. Línea aérea. Si aérea. Davuto. Vencimento. Davuto. Vencimento. Rubinetto. Toque. Rubinetto. Toque. Aspetar-se. Espero. Aspetar-se. Espero. Enorme. Imenso. Enorme. Imenso. Impressionante. 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 Costa. 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 NÊ Energa Erba Oceano 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 Océano Pecora Calendário 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 Dio Deus Dio Dio Deus Dio Deus Dio Deus Reutilizo Rezo Reutilizo Rezo Reutilizo Rezo Reutilizo Rezo Meravigliar-se Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Colpa Cupa Colpa Cupa Colpa 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 Amicizia amizade amicizia amicizia amicizoooo Wow amicizia amizade regalo presents regalo present regalo presents regalo present Herba Oceano Pecora Pecora Ovelha Calendário 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 Dio Deus Dio Deus Reutilizo Rezo 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 Maravilharsi Maravilha Maravilharsi Maravilha Culpa 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 Amicizia Amizade 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 Regalo Presente Regalo Presente Sforzo Esforzo 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 específico Esforzos honestidade tesouro 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 guai o problema guai o problema guai o problema guai o problema onesto honesto 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 intelligente inteligente 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 soffio guap soffio guap soffio guap soffio guap soffio guap batida BATTERE ANIMA IRRITATO SHATIAP IRRITATO SHATIAP IRRITATO SHATIAP IRRITATO SHATIAP SFORZO SHFORZO 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 ONESTÀ ONESTIDADE ONESTÀ ONESTÀ ONESTIDADE TESOURO 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 GUAIO PROBLEMA GUAIO PROBLEMA ONESTO 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 INTELLIGENTE 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 ANIMA ANIMA ALMA IRRITATO SHATIAP IRRITATO SHATIAP PERDONARE PERDOAR PERDONARE PERDOAR PERDOAR PERDONARE PERDOAR PERDOAR CORRE Coração Importa Importam 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 Importa Importam Incredibile Incrível Incredibile Incrível Incredibile Incrível Incredibile Incrível Humano 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 Kilometro 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 LA ZONA ARIEL Aria Desolado Resultado 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 Riempire Preencher Riempire Preencher Riempire Preencher Perdonare Perdoar 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 Cuore Coração Coração Importa Importam 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 Incredibile 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 Umano Humano Humano Umano Humano Kilometro 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 La zona Aria Aria. La zona. Aria. Desolado. 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 Resultado. 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 Riempire. Preencher. Riempire. Preencher. Silenzio. 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 Valle. Val. Valle. 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 valle, vol, genere, tipo, genere, tipo, genere, tipo, genere, tipo, linguagem. LINGUA METRO metro pascolare pascolare supporre 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 di bell'aspetto bonito di bell'aspetto bonito di bell'aspetto bonito di bell'aspetto bonito perciò 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 silenzio silenzio valle val valle val genere tipo genere tipo linguaggio língua linguaggio língua metro 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 pascolare 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 getting Suponha, supporre, suponha Di bel aspetto, bonito Di bel aspetto, bonito Perciò, essi insendo Perciò, essi insendo Vacanza Período de férias Vacanza Período de férias Organizzazione 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 Male Machucar Male Machucar Male Machucar Male Machucar Totale Todo Totale Totale Todo Totale Totale Todo Saltare Saltar Saltare 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 Contare Vazo Pots Vazo Pots Vazo Pots Vazo Pots Impedire Evita Impedire Evita Impedire Evita Impedire Evita Specchio Spalho Specchio 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 Espelho Treino Meta Metade Meta Meta Metade Meta Metade Meta Metade Organizzazione 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 Male Machucar Male Machucar Totale Todo Totale Todo Saltare 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 Contare Contagem Contare Contagem Vaso Potse Vaso Potse Impedire Evita 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 Impedire Evita Evita Specchio Espelho Specchio Espelho Treen Treno 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 Tren Metà Metad Meta Meta Metad Guerra Guerra Trimestre Fin Trattare Trattare Credere Acreditam Credere Acreditam Credere Acreditam Credere Acreditam Fantasma Truc Raccogliere Raccogliere Colhaita Raccogliere Colhaita Celebrare Con Moro Celebrare Con Moro Celebrare Con Moro D 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 Guerra 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 Trimestre 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 Fine Fim Fine Fim Tratare Tratar Tratare Tratar Credere Acreditam? Credere Acreditam? Fantasma 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 Truco Truque 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 Racolhere Colheita Racolhere Colheita Celebrare Con humor Celebrare Con humor Dar Vez ya Da Vez ya Stile Stil Stile 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 Tradicional Tradicional Crescita Crescimento Crescita Crescimento Crescita Crescimento Crescita Crescimento Pregare Orar Pregare Orar Pregare Orar Pregare Orar Occidentale Occidental Occidentale Occidental Occidentale Occidental Occidentale Occidental Inizio Inizio. 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 Alluvione. Inundar. Alluvione. Inundar. Disastro. Desastre Terremoto Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Vento 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 Stile Stilo Stile Stilo Tradizionale 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 Crescita Crescimento Crescita Crescimento Pregare Pregare Orar Pregare Orar Occidentale Occidental Occidentale Occidental Inizio 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 Alluvione Inundar Alluvione Inundar Disastro 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 Terremoto Tremor de terra Terremoto Tremor de terra Vento 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 Roccia 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 E ainda, 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 Destruir Elutar Entrar em erupção Elutar Entrar em erupção. Erutare. Entrar em erupção. Tempesta. Tempestade. Tempesta. Tempestade. Tempesta. Tempestade. Tempestade. Cena. Jantar. Cena. Jantar. Cena. Jantar. Cena. Jantar. Dentro. 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 Seppellire. Entrar. Seppellire. Entirar. Seppellire. Entirar. Seppellire. Entirar. Trane. Sete. Trane. Sete. Trane. Sete. Trane. Sete. Rocha. 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 Ancora. Ainda. Ancora. Ainda. Cenere. Sinza. Cenere. Sinza. Distruggere. Distruir. Distruggere. Destruir-se. Erutare. Entrar em erupção. Erutare. Entrar em erupção. Tempesta. Tempestade. Tempesta. Tempestade. Entrar em erupção. Conte. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Trâne Exceto Trâne Exceto Bateria 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 Carità Caridade Carità Caridad Carità Carità Caridad Caridad Mostro 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 Completare Completo Completar 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 Futuro 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 Stanco Cansado Stanco Cansado Stanco Cansado Stanco Cansado Guidare Dirigir Guidare Dirigir Guidare Dirigir Guidare Dirigir senso, sentido, senso, sentido, senso, sentido, sentido. Veloci-tá, rapidez, veloci-tá, rapidez, veloci-tá, rapidez. Spingere, empurrar, spingere, empurrar, spingere, empurrar, bateria, 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 carità. Caridade, carità, caridade. Mostro, 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 mostro. Completare, completo, completare, completo. Futuro, futuro, futuro. Futuro, futuro. Stanco, cansado, stanco, cansado. Guidare, dirigir, guidare, dirigir. Senso, sentido, senso, sentido. Velocità, rapidez, veloci-tá, rapidez. Spingere, empurrar, spingere, empurrar. Dai un'occhiata. Verifica. Dai un'occhiata. Verifica. Dai un'occhiata. Verifica. Dai un'occhiata. Verifica. custo 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 ala ase ala ase ala ase A à 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 Pagar 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 Século 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 Atto Haja Atto Asa Atto Asa Atto Asa Mundo 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 Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Arrendere Fasso Arrendere Fasso Arrendere Fasso Arrendere Fasso Dai un'occhiata Verifica Dai un'occhiata Verifica Costo Custo Costo Custo Ala Asa Ala Asa Sistema 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 Pagare Pagar 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 Século 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 Hato Haja Atto Haja Mundo Mordida Arrendere Faço Tra Entre Tra Entre Antigo Máquina 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 Misurare Emdida Misurare Emdida Misurare Emdida Misurare Emdida Mistério Simples Tomba Túmulo Instrumento Ferramenta Instrumento Ferramenta Instrumento Ferramenta Instrumento Ferramenta Prezioso Valioso Prezioso Valioso Prezioso Valioso Prezioso Valioso Mattone Tijolo Mattone Tijolo Mattone Tijolo Mattone Tijolo Tra Entre Tra Entre Antigo 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 Máquina 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 Misurare A medida Misurare A medida Mistério 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 Sêmplice. Simples. Sêmplice. Simples. Tomba. Tumelo. Tomba. Tumelo. Strumento. Framenta. Strumento. Framenta. Prezioso. Valioso. Prezioso. Valioso. Mattone. Tijolo. Mattone. Tijolo. Imperatore. Imperador. Imperatore. 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 Tráfego. 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 Estampa. Pressione. Estampa. Pressione. Estampa. estampa pressione amico de pena amigo por correspondência 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 jet jato jet jato jet jato verso em direção a verso em direção a verso em direção a verso em direção em Piramide Biramide Piramide 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 Pirâmide Aeroporto. Pavimentare. Pavimentar. Pavimentar. Pavimentare. Pavimentar. Pavimentare. Pavimentar. Imperatore. Imperador. Imperatore. Emperador Tráfico 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 Estampa Pressione Estampa Pressione Amigo de penna Amigo por correspondência Amigo de penna Amigo por correspondência Jet Jato Jet Jato Verso Em direção a Verso Em direção a Pirâmide 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 Externo Exterior Externo Exterior Aeroporto 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 Pavimentare Pavimentar Pavimentare Pavimentar Pavimentar Sincero Salutar Celutar Comprimentar Aposte Exemp�ís D Sen Hochir Aumentar 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 Costoso Caro Costoso Caro Costoso Caro Costoso Caro Fallire Falhou 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 Falou Fallire Falou Cultura 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 Simile Simile Simile, sienta, simile, sienta, simile, sienta. Solitario, 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 solitario. roubar pollo frango pollo frango pollo frango pollo frango serio sincero serio sincero salutare cumprimentar salutare cumprimentar aumentare aumentares 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 costoso caro costoso caro fallire fellio fallire fellio cultura 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 simile smient simile smient solitario 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 roubar 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 pollo frango 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 perfeccionare perfeito Perfeccionare perfeito perfeccionare perfeito perfeccionare rendersi conto perceber a render-se conto perceber a render-se conto perceber a render-se conto perceber ou se bem é pesar se bem é pesar se bem é pesar se bem é pesar braço 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 checo sego checo sego checo sego checo sego allenatore treinador allenatore treinador allenatore treinador allenatore treinador direzione direção direzione direção direzione direção direzione direção guida guia guida guia guida guia guida Operação Perfecionar 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 Render-se conto Perceber Render-se conto Perceber O O O O Se bene Apesar Se bene Apesar Braço Braço Braccio Braço Cieco 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 Allenatore Trenador Allenatore Trenador Direzione Direção 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 Guida Guia Guida Operazione Operazione Operação Operação Polo 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 Energia Poder Energia Poder Energia Poder Energia Poder Itinerário Rota Itinerário Rota Itinerário Rota Itinerário Rota Série, serias, 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 perdere, perderes, perdere, perderes, perdere, perderes. Sugerir 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 Biscoito 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 Allegro Allegra Allegro 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 Diamante 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 Apesar Apesar Polo Energia Poder Itinerário Rota Itinerário Rota Série Serias Série Serias Perdere 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 Sugerir 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 Biscoito 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 Diamante Anquece Apesar Anquece Apesar Cintilio Cintilação Cintilio Cintilação Cintilio Cintilação 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 Vértice Simaira Vértice Simaira Vértice Simaira Vértice Tamburo 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 Veramente. Verdadeiramente. A reunião é. Reunião. A reunião é. Reunião. A reunião é. Reunião. Separado. 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 Separado Diferença Portador de handicap Deficiente Portador de handicap Deficiente Portador de handicap Deficiente Deficiente Istruttore Conquistar 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 Scintilio Scintilação Scintilio Scintilação Vértice Simaira Vértice Simaira Tamburo Tambor Tamburo Tambor Veramente Verdadeiramente Veramente Verdadeiramente Reunione Reunião 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 Separado 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 Portatori Portatori Deficienti Portatori Deficienti Deficienti Tuffo Tuffo Bruto Feio Bruto Feio Bruto Feio Bruto Feio Cavalo 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 Tecnologia Lento Lento Inteligente Largo 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 Telefono Telefono Tuffon Cervelo Cerebro Cervelo 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 Brutto Feio Brutto Feio Cavalo 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 Tecnologia 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 Inteligente Largo Telefono Telefono Cervelo Cervelo Corto Scambio Troca Scambio Troca Scambio Troca Quasi Dificilmente Quasi Dificilmente Quasi Dificilmente Quasi Difícilmente Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Permettere Permitir 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 Permettere Permitir Permettere Permitir Un osicista Musico Un osicista Musico Un osicista Musico Un osicista Musico Eseguire Realizar Eseguire Realizar Eseguire Realizar Eseguire Realizar Refiuto Recusar refiuto, recusar, refiuto, recusar, refiuto, recusar, pilota, piloto, pilota, piloto, cura, cuidado, cura, cuidado, cura, cuidado, cura, cuidado, corto, baixo, scambio, troca, scambio, troca, quasi, difficilmente, quasi, difficilmente, condurre, conduzir, condurre, conduzir, permettere, permitire, permettere, permitire, musicista, musico, musicista, musico, eseguire, realizar, eseguire, realizar, refiuto, 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 recusar, pilota, piloto, pilota, piloto, cura, cuidado, cura, cuidado, la libertà, liberdade, la libertà, liberdade, la libertà, liberdade, la libertà, liberdade, indipendenza, indipendencia, 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 independência diventare tornarse diventare tornarse diventare tornarse diventare tornarse condutore condutor 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 condutore condutor condutore condutor concorso 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 Voce Voz Coro Se vergogna Envergonhavam Se vergogna Envergonhavam Se vergogna Envergonhavam Se vergogna Envergonhavam Folla Multidão Folla Multidão Folla Multidão Folla Multidão menos 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 la liberdade 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 independência 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 diventare tornarse diventare tornarse condutore condutor 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 concorso 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 voce voz voce voz coro 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 se vergonha envergonhado se vergonha envergonhado folla multidão folla multidão menos 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 centésimo 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 Avocado Pesante Pesante Comunicazione 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 Sito Web Local na rede Internet 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 Comico. Quadrinho. Portatile. Milha. Vieta. 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 Milione. Milhão. 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 Centesimo. Centesimo. Avocato. Advogado. Avocato. Advogado. Pesante. Pesado. Pesante. Pesado. Comunicazione. 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 Sito web. Local na rede internet. Comunicazione. 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 Milho Milha Dieta 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 Milione Milhão 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 Excelente 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 Teatro 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 Scomparire Desaparcer Scomparire desparcir, scomparire, desparcir, scomparire, desparcir. Condanna, frase, Fraz, condanna, frase, Fraz, condanna, frase, Fraz, condanna, frase, Fraz caloricamente. Pintura Uficio Escritorio Uficio Escritorio Uficio Escritorio Uficio Escritório Póqui Poucos Poucos Póqui Poucos 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 Cartolina Cartão-Pestal Cartolina Cartão-Pestal Cartolina Cartão-Pestal cartolina cartão postal experiência 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 porco sujo porco sujo porco sujo excelente 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 teatro 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 se comparir e desaparecer se comparir e desaparecer condanna frase frase condanna frase frase dipingere pintura dipingere pintura oficio escritório pochi 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 pocos cartolina cartão postal cartolina cartão postal experiência 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 exporco sujo Sporco, sujo, vista, visão, vista, visão, vista, visão, vista, visão, marrone, castanho, marrone, castanho, marrone, castanho. Marrone, castenho, mentre, enquanto, mentre, enquanto, mentre, enquanto, mentre, enquanto, matita, lápis, matita, lápis, matita, lápis. Matita, lápis, movimento, 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 finzione, ficção, finzione, ficção, finzione. Ficção, finzione, ficção, grasso, gordura, grasso, gordura, grasso, gordura. Senhora, escolher, senhora, escolher, senhora, escolher. Revista, 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 revista. Revista, 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 ciclo, 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 ciclo. Vista, revista, 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 revista. Marrone, castenho, marrone, castenho. Mentre, enquanto, 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 matita, lápis, matita, lápis, movimento, 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 movimento. Finzione, ficção, ficção, grasso, gordura, grasso, gordura, scegliere, escolher, scegliere, escolher. Revista, 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 ciclo, ciclo. Ciclo, ciclo, biblioteca, biblioteca, biblioteca. Biblioteca, biblioteca. 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 Stazione. 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 Estação Pianista 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 Salire Subir Salire Subir Salire Subir Salire subir, modulo, formato, causa, 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 Causa Nube 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 Actuale meridionale 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 Sul Discorso 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 Biblioteca 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 Estação Estação Pianista Salire Salire Módulo Formato Módulo Formato Causa 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 Nube 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 Actual Actual Meridionale Sul Meridionale Sul Discurso 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 Unulato Uivo Ululato Ululato Uivo Ululato 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 Viale Avenida Viale Avenida Viale Avenida Viale Avenida Nacionale Nacional Nazionale 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 Oggetto Objetu 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 Objeto Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Clássico 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 Classico 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 Pacifico 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 Appuntamento Compromisso Appuntamento Compromisso Appuntamento Compromisso Appuntamento Compromisso Sciocchezze Lixo Sciocchezze Lixo Sciocchezze Lixo Sciocchezze Lixo Speciale Special Speciale Special Speciale 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 Special Ululato Uivo Ululato Uivo Viale Avenida 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 Nacionale Nacional Nacionale Nacional Oggetto Objeto 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 Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Classico 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 Pacifico 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 Appuntamento Compromisso Appuntamento Compromisso Sciocchezze Lixo Sciocchezze Lixo Speciale Special 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 Media 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 Temperatura 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 inquinare poluir-se inquinare poluir-se inquinare poluir-se inquinare poluir-se rapporto relatório rapporto relatório 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 ghiaccio gelo ghiaccio gelo ghiaccio gelo fusione fundição fusione fundição fusione fundição fusione fundição rapido 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 pioggia chuva pioggia chuva pioggia chuva pioggia chuva sotto abaixo sotto abaixo sotto abaixo sotto abaixo bruciare queimar bruciare queimar bruciare queimar bruciare queimar média 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 temperatura 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 inquinare poluir-se inquinare poluir-se обыbora com terreno com perdão fortão com zero batang 7 pernambucir pernambucir e Fusione. Fundição. Rápido. 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 Pioggia. Chuva. Pioggia. Chuva. Suto. Abaixo. Suto. Abaixo. Bruciare. Quemar. Bruciare. Quemar. Clima. 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 Effetto. 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 EFFETTO 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 LIVELO NIVA LIVELO NIVA LIVELO NIVA LIVELO NIVA PRODURRE 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 BRUZZIR BASSO VASCO BASSO 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 DIFFICILE DIFFICIO Difficile Difficio Difficile Difficio Difficile Difficio Lungo Allungo Lungo Allungo Lungo Allungo Lungo Allungo Portafoglio Cartera Portafoglio Cartera Portafoglio Cartera Portafoglio Cartera relacionamento Ortый Grenë Sopero Grave Decidere Zidir Decidere Zidir Decidere Zidir Clima Clima Efeito 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 Livelo Nível Nível Produrre Produzir Basso 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 Difficile Difficio Difficile Difficio Lungo O longo Lungo Portafoglio Carteira Portafoglio Carteira Sciopero Grave Sciopero Grave Decidere Zidir Decidere Zidir Corso 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 Barco. Barca. Barco. Mare. 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 Adormentado. Adormecido. Adormentado. Adormecido. Adormentado. Adormecido. Adormentado. Adormecido. Su. Sobre. Su. Sobre. Su. Sobre. Su. Sobre. Di legno. Dumevaira. Di legno. Dumevaira. Di legno. Dumevaira. Lavello. Pie. Lavello. Pie. Lavello. Pie. Argento. Prata. Argento. Prata. Argento Bicchiere Bicchiere Fonte Corso Corso Barca Barco Mare 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 Dilegno Dumevera Dilegno Dumevera Lavello Pie Lavello Pie Argento Prata Argento Prata Bicchiere Vidro Vidro Fonte Fuente Fonte Fuente 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 Fata Father Fata Fatah Fata 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 RACONTO RACONTO PROPRIETÁRIO RACONTO RIGA 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 LIGA GELOSIA GELOSIA CIOUS GELOSIA CIOUS GELOSIA CIOUS NORD 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 GRIGIO CINZENTO GRIGIO CINZENTO GRIGIO CINZENTO GRIGIO CINZENTO CONTANTI DINHEI DINHEIRO CONTANTI DINHEIRO CONTANTI DINHEIRO CONTANTI DINHEIRO FADA 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 RACONTO CONTU CONTU CONTO PROPRIETÁRIO 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 FORTUNA SORTES FORTUNA SORTES REMO REMO Remo. 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 Riga. Linha. Riga. Linha. Gelosia. Ciúmes. Gelosia. Ciúmes. Nord. 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 Grigio. Cinzento. Grigio. Cinzento. Contante. Dinheiro. Contante. Dinheiro. Catena. Cabeia. Catena. Cabeia. Catena. Cabeia. Catena. Cabeia. Incidente. Acidente. Incidente. Acidente. Incidente. Acidente. Incidente. Acidente. Ritorno. Retorna. Ritorno. A retorno Trufare Enganação Tribunale Tribunal Mente Mente Scoprire Descobrir 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 Spiegare Explicar Spiegare Explicar Spiegare Esplicar Scientifico 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 Telem Acidente A retorno Retorna A retorno Retorna Trufare Enganação Trufare Enganação Tribunale Tribunal 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 Mente 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 Scoprire Descobrir 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 Spiegare Explicar Spiegare Explicar Científico 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 Experimentare Experimentar Experimentare Experimentar Experimentar Scopo Proposito Scopo Proposito Scopo Proposito Scopo Proposito Da qualquer parte Algum lugar Da qualquer parte Algum lugar Da qualquer parte Algum lugar Da qualquer parte. Algum lugar. Cinho. Cisne. Cinho. Cisne. Cinho. Cisne. Cinho. Cisne. Bagnato. Molhado. Bagnato. Molhado. Bagnato. Molhado. Bagnato. Molhado. Ladro. Ladra-o. Ladro. Ladra-o. Ladro. Ladra-o. Giudice. Juiz. 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 Giudice. Juiz. 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 Pieda. Piena. 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 Pieda. Piena. Pieda. Piena. Infornare. Infornare. Assar. Infornare. Assar. Infornare. Assar. Fresco. 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 Fresco Fresco Continua Continuar 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 Scopo Propósito Escopo Propósito Da qualquer parte, algum lugar, cinho, cisne, cinho, cisne, bagnado, molhado, bagnado, molhado. Ladro, 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 judice, juiz, judice, juiz, pietá, pena, pietá, pena, infornare. Assar, infornare, assar. Fresco, 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 fresco. Continua. Continuar. 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 Improviso. De repente. Improviso. De repente. Improviso. De repente. Improviso. De repente. Respira. Respirar. 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 Consigliare Aconselhar Saggio Sensato Saggio Sensato Saggio Sensato Saggio Sensato Moneta Moeda 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 Moneta Moeda 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 Compagna di Classe Cuega di Classe 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 Canguro Canguru CANGURO JÁ Atraverso 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 Através da Atraverso 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 Através da Teto Cobertura Teto Cobertura Teto Cobertura Teto Cobertura Improviso De repente Improviso De repente Respirar 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 Consigliare Aconselhar Consigliare Aconselhar Saggio Sensato Saggio Sensato Moneta Moeva Moeva Compagna de classe Colega de classe Colega de classe Canguro 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 Canguru Já 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 Atraverso Através da Atraverso Através da Tetto Cobertura Tetto Cobertura Ávido 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 Título 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 Mai. Sempre. Mai. Sempre. Bar. Café. Bar. Café. Bar. Café. Corridoio. Corredor. Corredor. Corridoio. Corredor. Corridoio. Corredor. Membro. 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 Forno. Pavaria. Forno. Pavaria. Forno. Pavaria. Forno. Pavaria. Saggezza. Sabedoria. Saggezza. Sabedoria. Saggezza. Sabedoria. Calma. 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 nervoso avido título mai sempre bar café corridoio corredor membro 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 forno pavaria saggezza sabedoria calma 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 nervoso 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 parete 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 luminosa brillante luminosa brillante luminosa brillante luminosa Brilhante Paciente 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 Sembrare Parece Sembrare Parece Sembrare Parece Sembrare Trigione Prisão Vota Taxa Vota Taxa Vota Taxa Vota Taxa Attraversare Crush Attraversare Crush Attraversare Crush Attraversare Crush Fatto Facto Fatto Facto Fatto Facto Fatto Facto Apreciare Apreciar Apreciare Apreciar Apreciare Apreciar Apreciare Apreciar Hanagra Pach Hanagra Pach Hanagra Pach Hanagra Pach Parete Perir Parete Perir Luminosa Brillante Luminosa Brillante Paciente 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 Sembrare Parece Sembrare Parece Trigione Prisão Trigione Prisão Vuota Tasca Vuota Tasca Atraversare Cruz Atraversare Cruz Cruz Fatto 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 Aprezare Apreciar 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 Hanagra Pato Hanagra Pato Pato Pistola Arma de fogo Pistola Arma de fogo Pistola Arma de fogo Pistola Bandera Opinione 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 Opinião Velocemente Rapidamente Velocemente Rapidamente Velocemente Rapidamente Velocemente Rapidamente Certamente 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 Certamente. Certamente. Schiudere. Schocar. Schiudere. Schocar. Schiudere. Schocar. Schiudere. Schocar. Sindaco. Prefeito. Sindaco. Prefeito. Sindaco. Prefeito. Sindaco. Prefeito. Campana. Sino. Campana. Sino. Campana. Sino. Campana. Sino. Charlatano. Charlatão. Pistola Pistola Bandiera Bandeira Generale General General Opinione 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 Velocemente Rapidamente Velocemente Rapidamente Certamente 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 Schiudere Schocar Schiudere Schocar Sindaco Prefeito Sindaco Prefeito Campana Sino Campana Sino Charlatano Charlatão Charlatano Charlatão Charlatão Strogar Rovinare Strogar Vincere Gagnar Vincere Gagnar Vincere Gagnar Inoltre Além de Inoltre Além de Inoltre Além de Inoltre Além de Tenda Tenda Cortina Tenda Cortina Tenda Cortina Calcio Ftbo Calcio Ftbo Calcio Ftbo Menzogna Mentira Menzogna Mentira Menzogna Benzogna Menzogna Mentira Anatroccolo Petino Anatroccolo Petinho Anatroccolo Petinho Anatroccolo Petinho Casco Que passete? Casco Que passete? Casco Que passete? Casco Que passete? Proteggere Proteger 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 Rosa 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 rovinare, estragar, rovinare, estragar, vincere, ganhar, vincere, ganhar, inoltre, além de, inoltre, além de, tenda, cortina, tenda, cortina, calcio, f'tbo, calcio, f'tbo, menzogna, mentira, mentira, anatroccolo, pettino, anatroccolo, pettino, casco, capacete, casco, capacete, proteggere, proteger, proteggere, proteger, rosa, 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 pettino, 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 pettino